E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, aqui é o Manoel do Botoqueiros do bairro. Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui agora para falar de um colega nosso, o Alexandre Amaral, você viu que eu dei uma olhadinha aqui? É para ver o nome, eu esqueço gente, ai meu Deus do céu, o Alexandre Amaral e a Fabiana Carmen, ontem eu estava em casa à noite, aí eu resolvi abrir meus e-mails, que eu sempre abro todo dia, aí eu vi uma mensagem do Alexandre lá, com os vídeos de quando ele pegou a Vulcan, ele tinha falado para mim que ele ia mandar mesmo esses vídeos, quando ele pegasse a moto dele, e aí eu vi lá todo aquele carinho da pessoa, do Alexandre, passando todas essas informações, e falei, ah, vou pular na comunidade para o pessoal ver, conhecer nosso colega, fiquei muito feliz, viu Alexandre? Um abraço para você, um abraço aí para a Fabiana, um salve, né? Para vocês dois, muito obrigado por esse carinho que vocês têm comigo aqui com o Manoel, eu fico muito feliz quando eu leio os comentários do pessoal ali no canal, né? Muito feliz mesmo, então, ó, o Alexandre mandou para mim, eu vou compartilhar com todo mundo, né? Para vocês conhecerem o Alexandre, a mulher dele, infelizmente, está por detrás dos bastidores, né, gente? Não dá para ver, ela que está filmando, mas um abraço para a Fabiana, né? Um abraço para ela, e tudo mais, né? Então, eu vou passar o vídeo aqui na sequência, o Alexandre, ele fazendo os agradecimentos iniciais para o Manoelzinho, muito obrigado, depois ele aparece lá na Kawasaki recebendo as instruções da moto, e por fim, ele sai com a moto, né? É um vídeo, são vídeos rápidos, né? Pedacinhos de vídeos rápidos, mas eu vou compartilhar com todo mundo aí, tá bom? E mais uma vez, ó, Alexandre, obrigado, obrigado Fabiana, por tudo, tá? E vamos que vamos, turma, gente boa! Segue aí o vídeo, pessoal! Bom dia, boa tarde, talvez boa noite, eu sou o Alexandre, e estou mandando no vídeo para o meu amigo Manoel, do Motoqueiros do Bairro, ali minha esposa, e a gente está indo buscar a nossa Vulcan, na Kabasaki, aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.